Dali porcada, quero trazer aqui um vídeo do Sedan, ele falando no programa do Benja, sobre o Abel Ferreira, e ele trouxe informação rapaziada, o negócio é embaçado, hein? O negócio é embaçado, mas a gente precisa ter certeza se tudo que ele tá falando é verdade, porque ele fala que pessoas passaram isso pra ele. Vamos acompanhar aqui enquanto a gente assiste, não esquece de deixar seu like, se inscrever, tamo junto porcada, bora lá! O staff dele não sabia, eu fiquei sabendo disso ontem, o staff dele não sabia, os caras ficaram putos quando descobriram... Isso é informação, Serdão? É informação, é informação, os caras não sabiam, ele assinou por ele, ele não conversou com os parceiros dele, você entendeu? E até o que eu escutei, e aí pode lógico ser, as coisas mudam a cavalo, neguinho falou que se ele sair, não sai mais junto com ele não, entendeu? Eu não entendi, eu não entendi, o staff dele não vai? Caramba, rapaziada, o staff dele não vai sair com ele, é complicado, e aqui o Serdão falando que ele fez tudo isso, que o Abel acabou assinando, fazendo tudo isso por fora, isso é preocupante. Em algum momento, ele sair, uma grande parte do staff dele não tem vontade de sair e ficaria no clube, entendeu? Então assim, é... Aquele, aquele, o Paulinho, aquele auxiliar dele lá, toda hora que ele expulsa, assume, como chama? O João, João, João Martins. Esse cara, se o Abel vai embora, o Palmeiras poderia, o Palmeiras vai promover esse cara como técnico? Eu, sinceramente, faria isso. Eu, sinceramente, eu faria isso. As informações que eu tenho, são de que ele é um cara muito bem quisto, pelos jogadores do caramba, é um cara tão inteligente quanto o Abel, você entendeu? Lembrando, o João Martins, é ele que aplica os treinos, hein? Ele é a comissão técnica, o Abel ele fica só rodando ali, isso daí o jornalista já falou, o Abel ele fica rodando, fazendo as anotações, o que a comissão técnica vai colocando em campo com a rapaziada, e depois ele participa ali do rachão, organização de tática, parte técnica ali com a rapaziada, com os jogadores no final. Eu faria isso, eu faria isso, né? Parece que está bem estabilizado aqui, morando aqui, está morando bem, a família gosta, né? Então, eu particularmente faria isso. Então, o que eu fiquei sabendo ontem é de que esses caras não foram consultados, quando ele assinou, eles não foram consultados, a presidente também não sabia, ficou puta pra caralho quando ficou sabendo do que tinha acontecido, certo? Falou até que, isso eu ouvi, certo? Que até pagaria a multa, mas depois descontaria dele, entendeu? Até pagaria a multa e depois descontaria dele. Então, essas foram as informações que eu escutei ontem. Então, falando português claro, o Abel pisou na bola. Eu particularmente acho que se ele fez isso, e pelo jeito fez, porque os caras entraram na FIFA, então, os caras também não estão vacilando, né? Não ia colocar um papel de pão lá. Eu acho que ele realmente vacilou, você entendeu? Ele realmente vacilou. Eu acho que ele teve uma atitude de não consultar a rapaziada dele, o pessoal dele. Isso é grave, de não consultar? Eu acho que nem a família dele, né? E quando todos ali ficaram sabendo, a coisa não agradou muito. Bom, rapaziada, agora eu quero trazer aqui pra vocês um trecho do livro do Abel, e eu me recordo muito bem, porque eu já li esse livro duas vezes, né? Então, não tem nem como. E aqui é um pedacinho sobre o contrato dele, que acabou aí, quando ele tava pra vir pro Palmeiras, né? Então, começa assim, querem ir para o Palmeiras? Então, ó lá, Salônica, 26 de outubro de 2010, lá na Grécia. Ó, estávamos reunidos no gabinete do trabalho, no centro do treino da área de Masevique, aqui, em Salonca, na Grécia. Quando o Abel recebeu uma ligação, não conhecia o número, mas acabou por atender. Então, ouvimos, desculpe interrompê-lo, mas essa é uma situação de quem tem que falar com o meu empresário. Fale diretamente com ele, por favor. Todos nós percebemos a forma assertiva como o Abel respondeu, e como poucos segundos depois, se despediu gentilmente de quem lhe telefonou, depois dessa chamada. Ele ficou muito pensativo durante vários minutos. Não se ouviu uma só voz, nem se viu qualquer gesto de sua parte. O dia de trabalho terminou e cada um foi pra sua casa. No dia seguinte, quarta-feira, 27, o expediente prolongou-se quando estávamos pra arrumar o material para ir embora. Abel nos interrompeu. Malta, há uma coisa sobre qual quero conversar convosco. Disse pedindo a atenção de todos. Paramos para arrumar os computadores nas mochilas. Abel fez um compasso de espera para que todos sentássemos. Querem ir para o Palmeiras? Perguntou com um leve sorriso no rosto. Isso aqui, rapaziada, é pra trazer assim. Não é indo de encontro, sabe? Ficar batendo de frente com a informação do Cerdã. Longe disso. O Cerdã é um cara que eu gosto pra caramba. Tem ótimas opiniões e ideias. Tanto que vocês irem que está no Papo do Bem já lá. Que é bom pra caramba o programa. Mas sim porque ele mesmo fala o que falaram pra ele. E quando a gente olha isso aqui, que é o trabalho do Abel, quando ele veio pro Palmeiras, não vai ali com o pensamento que o Abel tem. Por isso que quando eu falei pra vocês aquele papo, ah, ele não conversou com as pessoas, não conversou com a esposa, não conversou com isso, aquilo. Hoje eu ainda acho que isso daí é pra não respingar no Palmeiras. Mas de acordo com o que ele fala no livro, do que foi escrito, e vocês viram aqui que eu trouxe, então, não faria muito sentido o Abel agir assim. Por que agir por trás? Por que não consultar a comissão técnica? O porquê? Porque os caras são amigos dele, os caras trabalham com ele, os caras vivem com ele. Então seria alguma coisa assim muito estranha de verdade. Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião.